Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer como que eu faço os meus challenges. Espero muito que vocês gostem, então não esquece de deixar aquele like e se inscreva aqui embaixo no canal pra nossa família crescer cada vez mais, tá bom? E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é Itakawana, que eu espero vocês por lá também, porque lá rola cada challenge que vocês não estão entendendo. Corre pra me seguir. E eu tô aparecendo aqui bem realzona pra vocês, porque é assim que eu começo a gravar o challenge. Então sim, bora pro vídeo! Gente, as coisas arrumadas ficam assim. Eu deixo o quarto todo escuro, ó. Fecho a janela, fecho o porto e só fica eu aqui dentro. Por enquanto que eu não tenho uma ring light, que eu tô pretendendo comprar, eu fiz, ó, uma softbox com uma caixa de papelão. Aí eu deixo esse espelho aqui que é pra controlar a luz, porque ali é fraquinha essa luz, ó. Que eu fiz também, com pisca-pisca, e aqui tem uma ring light pequenininha. Aqui é o local que eu apoio o celular. O celular fica aqui em pé, pra gravar os challenges. Aí fica cheio de fio, é só bagunça, gente. E aqui que eu tenho um refletor de luz colorida, ó. Vou ligar aqui pra vocês verem. Eu vou comprando as coisas, gente, aos pouquinhos, ó. Aí aqui é o fundo do challenge. Deu a escolha cor, ó. Aí aqui tem o branco e o efeito baladinha, que eu tô sempre usando. Então, eu deixo no branco. Arruma, tá tudo aqui no jeito. As maquiagens, né, que são nessa, nessa, gaveta e nessa. E aqui o caderninho que eu anotei, o vídeo que eu vou tá fazendo. Ó, gente. Deixei aqui o celular. Ignorem essa parte aqui. Quando fica no vídeo, fica certinho, que o celular fica em pé. Eu vim falar um pouquinho aqui com vocês. Antes de tudo, você tem que ter um celular pra você escutar a música. Pra ficar bem sincronizado na hora de edição. Eu uso o celular da minha mãe, não tá aqui agora. Porque ela saiu, aí quando ela chegar eu vou começar a gravar o challenge todinho. E eu tenho meus cadernos de anotação, ó. Tenho esse, que eu anoto, projeto, essas coisas, o challenge. E aqui, as falas, coisas. E hoje eu vou gravar um challenge de signos. Então, aqui vai ter uma série lá no meu Instagram. Então, vamos lá me seguir, gente. De signos, que eu vou postar várias coisas. Aí, ó. Um exemplo aqui. Eu faço um roteirinho bem básico, ó. Bem básico, tipo. Eu não... Tem gente que gosta de colocar, tipo assim, a fala do vídeo. A fala na hora que eu vou fazer a maquiagem. Escrever a fala e o processo. E os passos. Mas, eu decoro bem rapidinho. Então, eu só coloco os passos, tipo. Primeiro eu coloco o creme, depois a base, o contorno. Aí espalha o pó. Aí, conforme eu vou fazendo. E uma dica que eu dou pra vocês. Repita várias vezes o mesmo. Coisa, tipo assim. Os mesmos passos pra ficar. Na hora da edição, ficar bem, tipo, natural. Como se fosse, você passou mesmo. E o negócio foi acontecendo ali. Então, depois de ter feito o roteiro, ó. Que nem aqui, ó. Eu coloquei os passos. E a maquiagem, ó. Aqui eu coloquei. Perdeu, que era a fala. Aí eu coloquei lado, dedo. Que é, assim. Você tem que fazer uma coisa. É uma coisa muito louca. Você faz do jeito que você entender. Tipo, eu falei. Dedo é assim, tá, gente? É a mão. Aí, não. Esse aqui foi um challenge que eu postei. Dedo é tipo assim. Era isso. Aí depois passo a mão. Aí eu coloquei que era pra fazer os desenhos que tinha que fazer. E assim vai indo, entendeu? E você tem que escolher o áudio. Também pra você escutar. O áudio tá no celular da minha mãe. Depois eu mostro pra vocês. Nesse caderno, eu anoto projetos. Essas coisas, ó. Eu já tenho aqui o papelzinho dos signos. Que eu anotei tudo certinho. É aqui, ó. Dos signos. Ó, eu anotei os signos aqui desse lado. As datas dos signos. Quando começa e quando acaba. E o nome de cada música que eu vou estar usando. E os passos eu vou começar a escrever agora. No papelzinho. Nesse caderno aqui. Então, antes de tudo. Você tem que começar a fazer o roteiro do seu challenge. Tem que ter roteiro. Porque senão vai dar tudo errado. Tem uma boa iluminação, ó. Eu tenho que fazer a melhor iluminação possível que eu consigo. Tá? E é isso. Então, vou começar a fazer o roteiro aqui com vocês. Gente, essa é a posição do challenge. Aí, na hora que eu vou editar o challenge, eu corto e, tipo, deixo mais aqui, assim. Focado no meu rosto mesmo. E um pouquinho aqui do colo. Mostrando um pouco da roupa. Então, essa é a posição do challenge. Bom, gente. Já tô aqui. Vou começar a gravar o challenge, ó. Já tô aqui com o celular da minha mãe. Já cortei a parte do áudio que eu vou usar. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Só que primeiro eu vou ter que fazer uma fala que tá aqui. O caderno fica aqui na minha frente. Vai ver tudo que eu tenho que fazer. E, ó. Já tá aqui o áudio. Não vou deixar muito porque senão vai pegar os vídeos autorais. E, então, vai ficar o áudio aqui. Eu vou falando e fazendo os passos e os processos das maquiagens. Vou tentar gravar. Pós eu sei que a qualidade muda dos vídeos. Porque eu vou deixar o celular da minha mãe me gravando. Beleza? Gente, tô aqui nesse processo. Já gravei várias vezes. Assim. Com a maquiagem. Agora eu tô esfumando tudo. Pra gravar o próximo. O próximo passo. E assim vai indo, gente. Fica vários e vários passos de maquiagem no seu celular. Até você escolher o que ficou perfeito. Agora eu vou pro próximo passo. Quando eu falo repetir várias vezes. Eu não tô brincando. Olha aqui. O tanto de vídeo. Ó o tanto. Então eu repito várias vezes a mesma coisa. Até ficar do jeito que eu quero. Aí eu uso o InShot. Vou mostrar um pouquinho aqui dele pra vocês, ó. Música. Que é onde você coloca a música, ó. As canções. Aí você vem aqui. Tem músicas do próprio aplicativo. E você vai em minha música. E você escolhe a música que você baixou. Também tem a narração. E tem efeitos. Aí é só você colocar, ó. E deixar do tamanho que você quiser. Fica tudo certinho. Eu não vou dar muito spoiler do vídeo. Porque tá lá no meu Instagram. E aqui dá pra colocar a Street. Que é onde eu coloco. Eu coloquei o desenho lá, ó. Dá pra mexer o tamanho. E onde eu coloquei o meu Instagram. Tá bom? Que é o Textos. Também tem filtros, ó. Tem vários filtros. Eu deixo no original mesmo. Como eu já editei essa parte. E aqui tem como dividir, excluir. Rapidez, duração. Recortar, volume. Duplicar, girar. Gente, dá pra fazer uma edição completa. Completíssima, ó. Eu fiz aqui várias transição. Esse aqui eu editei em outro aplicativo. Que eu uso pra colocar esse efeito meio roxinho. E esses embaçadinhos aqui no cantinho. É o Prequel. O aplicativo Prequel. Ó. E assim fica o vídeo. Não vou dar muito spoiler pra vocês irem lá. Vem no meu Instagram. Gente, acabei o challenge. E aqui se encontra nesta situação. Tá bom? Gente, tô aqui. Terminei o challenge. Eu tô derrotada. Pensa numa pessoa cansada. E morrendo de calor. Que eu tô com tudo isso de luz. Tá tudo fechado. E tá um calor aqui. Vocês não tão entendendo. Fiz essa mic que eu tô apaixonada. Sério. Vão lá no challenge. Porque esse challenge de signos. Tá top. Vão lá. E agora o que eu vou fazer? Tirar toda essa maquiagem. Arrumar toda essa bagunça. Porque. Uou. Tô cansada. Tô muito cansada, gente. Sério. Eu acho que a pior parte do challenge. É ter que tirar a maquiagem. E arrumar a bagunça. Ai, poderia tudo. Arrumar tudo sozinho, né? Mas não. A gente tem que arrumar. Então eu vou arrumar tudo aqui. Tchau.